Tão reflexivo quanto o seu antecessor, mas agora com formas geométricas, carregado em 100%, vamos soltar o cronômetro e começar a nossa jogatina com o recém-lançado Galaxy A71, novo intermediário premium da Samsung. Vamos começar com Call of Duty, o jogo mais baixado em 2019. Vamos colocar aqui então qualidade gráfica no máximo, taxa de quadros no máximo também, profundidade de campo ligado, efeito bloom, sombras em tempo real, tudo que tem direito. O início é mais para a gente ver como é que se sai o processador, se vai ter algum tipo de engasgo, se vai dar lag. Vamos ver também o áudio, está ligado aqui o decibelímetro, por enquanto em 50. Lembrando que o Redmi Note 8 Pro mantinha o áudio entre 80 e 90, mas a Samsung não costuma colocar áudio alto em seus produtos. O que a gente percebe é que não tem travamento, que o jogo roda liso. Vamos também avaliar a temperatura e avaliar a bateria. Pessoal, esse jogo aqui Call of Duty, eu acho que ele traz para nós uma experiência incrível, para quem está em quarentena e coercitiva por conta do Covid, né? Coronavírus. Ele é muito bacana, tem vários modos de jogo, jogos mais longos, jogos mais curtos, todos com muita emoção, você pode jogar em primeira pessoa, em terceira pessoa, com equipe, sozinho, é muito bacana. Ih, já morri. Vamos ver aqui, 15 minutos de jogatina, temperatura subiu para 40 graus Celsius, ali perto da câmera, onde aquece mais, ali no vidro, 41 graus Celsius. Está mais baixo que o Redmi Note 8 Pro, que chegou a 45 graus Celsius. Vamos agora de PUBG, o máximo que ele vai é em HD no Ultra. Para mim está bom já, HD no Ultra está bom. Normalmente na queda tem uma perda de frame, mas estou achando que ele está indo muito bem, viu? Pelo menos por enquanto. Realmente a imersão é muito bacana, essa tela aqui, 6.7 polegadas Full HD Plus, né? Super AMOLED da Samsung, chama muita atenção, a imersão é muito bacana. A única questão mesmo é o áudio, você vê que eu tenho que deixar o áudio sempre do lado esquerdo para você não tampar com a mão, tá? Porque é mono. Estou levando os balaços aqui. Acho que não vai dar para sair e salvar dessa não, pessoal. Vamos ver, com 37 minutos aí de jogo. 40 graus Celsius ainda. Mantenha a temperatura. Vamos continuar a nossa jogatina. Ainda mais para ver a questão mesmo de desempenho, depois a gente faz umas jogatinas mais as veras. Você vê que o áudio dele não é alto, né? Ele mantém aí 60 decibéis. Vou até mudar o lado aqui, porque como é uma saída mono, eu acabo tampando do lado direito. Melhor deixar do lado esquerdo da mão. Aqui tem que ser só no headshot já. Eu já estou aquecendo, né? Conforme a gente vai jogando com o produto, a gente vai pegando a manha da distância dos botões, né? Você muda de produto, ele muda de espessura, ele muda o tamanho de tela. Você tem que se readaptar. Esse modo aqui é muito bacana, pessoal. É um modo partida rápida. Demora cerca de 15 minutos cada partida, no máximo. Você morre e já renasce. Morre e renasce. Ele é muito bom para treinar e se divertir mesmo. Passar o tempo, né? O volume dele está no máximo. Chegou agora a 70 decibéis. É um volume que eu considero regular, pessoal. É muito parecido com o A70. Não espere, melhora, tá? É como o do A70. Seria, talvez, o único resultado que eu estou achando satisfatório por enquanto. O notch aqui dá uma imersão que eu gostei. Eu achava que eu ia achar estranho essa bolinha aqui no centro, né? Da câmera frontal. Mas não. Estou achando que está me dando uma compreensão do jogo muito bacana mesmo. Ele não parece também estar aquecendo como aqueceu outros produtos, viu? Tive produtos que aqueciam demais, que era muito difícil jogar. Até porque ele tem essa traseira em glástica, né? Que é um composto. Então acaba que aquece menos, né? Produtos de vidro aquecem mais. Lembrando que ele tem quatro sensores na câmera traseira. Um de 64 megapixels, abertura f1.8. Outro de profundidade, 5 megapixels, abertura f2.2. Outro macro, 5 megapixels, abertura f2.4. E outro de ângulo aberto, 12 megapixels, abertura f2.2. Isso sem falar na câmera frontal, 32 megapixels, abertura também f2.2. Ganhamos mais uma. Daqui a pouco vai ser só vitória. 46 minutos de jogatina. Vamos ver como é que está a temperatura dele. 40 graus Celsius. Você vê que não aumenta. Estou gostando muito. Vamos agora de Free Fire o jogo também, que a galera pede muito. Tudo no alto aí. Brilho, com sombra. Vamos que vamos. Normalmente tem perda de frame aqui já na descida, se for para ter. Foi de boa. Colocar só um trechinho aqui para a gente ver. Mas o áudio do Free Fire é muito alto mesmo. Você viu que bateu 87 decibéis ali. O pessoal fala que não tem qualidade, né? Olha, chegou a 90 ali agora. O pessoal disse que não tem qualidade o som do Free Fire, mas na verdade é tudo feito em estúdio hoje. Ele realmente entende que as pessoas querem ter uma imersão maior. Precisa de um som mais alto. Claro, com qualidade, mas mais alto. Vamos ver como é que está aí a temperatura. 39 graus, olha lá. 39 e 38 graus. Agora nós vamos em Fortnite com 30 FPS. Para definição de qualidade é média, né? Que é o que ele deu aqui. Colocar a resolução 3D 100%. Normalmente aqui na queda, novamente, é um momento que já é para ter perda de frame. Vamos ver se tem ou não. Então, por enquanto, rodando bem. É um jogo que tem 7 GB de tamanho, pessoal. É um jogo muito pesado. Mas também você defende, ataca, defende, ataca. Haja agilidade, hein? Olha lá, bateu 80 decibéis. Não é horrível o áudio, né, pessoal? É um áudio que eu disse, satisfatório. O certo ali para mim é 85,90. Ali para eu não me sentir mais à vontade. Infelizmente, esse jogo necessita de treino, né? Porque você precisa atacar, defender, atacar. E eu não tenho esse tempo. Mas, se tivesse, tenho certeza que eu ia amar. Agora já foi. Tudo gravado em estúdio, hoje eu jogo. Não tem como o pessoal falar. Tem áudio alto, não tem qualidade, né? Levei mais uma. Vamos levar em conta que eu estou jogando a 1h40. Não tem como não ter nenhuma perda de frame, né? Vamos voltar para o nosso Call of Duty Mobile. Agora começando a jogar a Vera, né, pessoal? Agora sem brincadeira. 1h45 ali de jogatina. A ideia agora é ter um pouquinho mais de performance, tá? Jogar uma partida rápida. E depois, para acabar, vamos jogar uma Battle Royale. Vamos ver como é que vai ser a bateria dele, né? Jogando tudo no máximo. Mais de 2h. Fora os tempinhos que eu parei para beber uma aguinha. Com esse brilho aqui, uma das telas mais brilhosas, sem não, né? Apesar de ser Super AMOLED. Meu, esses caras são muito ruins. Eu melhorei, não é possível, cara. Deixa aí nos comentários outras dicas, né? Até para eu melhorar a minha performance. Dicas de outros jogos para eu testar. E o que vocês acham desses testes, assim? A gente fica jogando 2h, mas não bota tudo aqui, porque não é quem aguenta ver um jogo de 2h, né? Ainda mais alguém que não tem tempo de treinar. Tá doido. Provavelmente aí, 2h20 de jogo vai ser umas 3h de tela, porque eu parei para beber água e parava o cronômetro, evidente, né? Olha lá. 40 graus Celsius. Já com 1h50 de jogo. Realmente ele não aquece mais que isso, né? Vamos jogar agora uma Battle Royale. Para ser primeiro lugar, sem dó. Bacana desse jogo é a quantidade de armas, quantidade de munição. Você está doido. Mas falando sobre o produto, pessoal, eu acho que é um produto que... É um produto bem completo, tá? Mais que isso, seria um produto de nicho, tá? Um produto que você quer câmera super ultra, um produto que você quer, de repente, bateria super ultra. Esse aqui é um produto completo. Um produto que vai te dar, sabe? Uma boa tela, uma boa câmera, uma boa bateria, com carregamento de 25 watts, um bom processador, né? Snapdragon 730. Ele é o suficiente para quase todos os usuários, tá? Olha só, quando a gente pega o carrinho, é hora de ver se está tendo lag mesmo ou não. Os carrinhos são fáceis. Lembrando que esse produto não é grosso, tem 7.7 milímetros de espessura, é considerado até fino, e tem uma boa bateria de 4.500 miliampere, hein? Bom, o senhor morreu, para o jogo agora. Lembrando, pessoal, você que gosta de jogar Battle Royale aí, se você não proteger seu amigo, você perde pontos, hein? E ao contrário, você ganha pontos e se protege. E ao mesmo tempo, você que se machuca também e usa o Bandage, você recupera a sua vida, você também ganha pontos, tá? Sempre que você perde uma vidazinha, tem gente até que fica no gás para perder vida de propósito para ganhar pontos. Pessoal viciado, né? Isso aí é mostrando minha ruindade, sem sniper, tentando matar a distância. Teria que ter uma arma realmente com menos recuo, né, pessoal? O tiro sai todo torto. Agora estou caminhando para a cabana. Pouquíssimas pessoas aí. Meu coração já está batendo forte agora. Acho que sou eu mais um agora. Não acabou? Não acabou? Ai, meu Deus, tem mais um ainda. Tomar uma Bandage aqui e vamos que vamos. O último ali. Ah, molecão, foi, hein? Obrigado, meus amigos Jatão Lives, por mais esse vídeo, mais essa companhia. 2 horas e 16 minutos de jogatina, 40 graus Celsius. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa também, não custa nada. Se inscreve, compartilhe esse jogo. Nos ajude a fazer desse trabalho. Independente de voltar é algo cada vez mais profissional. Ah, e a bateria? Bateria ficou em 54%, nada mal. Né? Estamos jogando tudo no máximo. Aí, brilho no máximo, o áudio no máximo. Acho que está de bom tamanho. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até mais. Pronto, amor? Pronto, amor?